O meu maior sonho é ser escritora. O meu maior sonho é quando crescer, ser bombeio. O meu maior sonho é ver reduzido as gravidezes precoces no país. O Parlamento Infantil é um mecanismo onde as crianças têm a oportunidade de refletir sobre a implementação dos seus direitos e deveres e de impor as suas preocupações ao governo e da sociedade civil. O que o governo está a fazer para as crianças com deficiência tenham uma educação condigna? Para garantir a acessibilidade às crianças com deficiência nas escolas, determinamos que todas as novas construções devem ter rampas de acesso, bem como casas de banho que atendam essas crianças. Eu gostaria de saber por que até hoje o casamento prematuro não é considerado um crime? São muitas crianças. Eu pessoalmente já perdi três crianças vizinhas de desnutrição crônica. Isso é muito triste. Eu digo isso, não sei se podem ver, as minhas mãos tremem, porque eu tenho crianças que são minhas vizinhas e perderam a vida por causa da desnutrição crônica. Desculpem, muito obrigada. Estamos a divulgar às comunidades para que priorizem o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida e o uso de alimentos localmente disponíveis para que façam parte dos hábitos alimentares na prevenção e tratamento da desnutrição, tanto a desnutrição aguda e crônica. Este evento é o culminar de um processo que iniciou com a realização das sessões dos Parlamentos Infantil Distritais e Provinciais, onde crianças definiram as questões prioritárias a serem debatidas nessa sessão e eleger os seus representantes. O Parlamento Infantil influencia na tomada de decisões para o bem-estar da criança. O Unicef continua aberto a apoiar estas iniciativas, assim como a de aquelas que possam permitir que a criança aqui presente faça chegar a decisões e recomendações aos seus pares na província de origem, pois acreditamos que só assim poderemos continuar a fortalecer o desenvolvimento em Mozambique. Eu não gostaria que fôssemos ignorados porque somos crianças, porque as nossas ideias também contam para o crescimento do nosso país. Então eu gostaria que as crianças se fossem ouvidas e sejam dadas oportunidades de implementar aqueles que são os seus sonhos. Seu sonho é um caminho que teus passos vão levar, se teu desejo encontrar, tua força... Agora...